Alô meu mano, epa, tá fixe? Não, eu tô aqui a comer uma pá, pá, coisa da terra, é matar saudade de santo, man. E como tá Natuga? A sério? Sol tá um quente, rapaz, abana sol um bocadinho de, abana sol é calor, sol tá um quente, você conhece sol frio, rapaz, você algum dia já viu sol frio, sol morno, hein? Sol é quente, rapaz, pode falar português, gente burra, depois você diz que você tá Natuga, sol tá um quente, sol tá quente muito, rapaz, credo, você tá caveira de camostra lá no cemitério e tudo a coroê, se esfregando de raiva. Xê, é, vá pra praia, tchau, mas olha, tive a pelucação embaixo, mano, hein? Passa um cadinho desodorizante pra você não espantar a pessoa na praia, pra pessoa pensar que é conferência de gambus, é, tchau. O que é isso? Só não é pão de português, sol tá um quente, eu nunca vi sol frio, xê. Tchau, tchau.